Música Com muito orgulho que a gente dá as boas-vindas hoje para esse evento, que é o Green Hydrogen Application Summit. O primeiro Seminário de Aplicação de Hidrogênio Verde do Brasil. Esse evento é totalmente pioneiro. Ele tenta, pela primeira vez no Brasil, organizar a discussão sobre realmente a aplicação de hidrogênio verde. A transição energética vai acontecer, vai ter um custo, mas meu produto vai ajudar o cliente a descarbonizar. E esse hidrogênio, que vai ser uma nova economia, ele vai interligar setores. Quem não entrar nessa, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, está fora da economia. Esse uso pode mudar nossa indústria. E esse cambio está necessário. E parabéns para esse evento. Acho muito essencial reunir a gente que sabe gerar hidrogênio verde. Música Música Legenda Adriana Zanotto